Estamos aqui mais uma vez em um evento no Prelude, dessa vez o evento é bem interessante. Várias manadas vindas de todos os locais aqui da ilha irão se encontrar em um local determinado. Estamos aqui de Anquilossauro junto com os Stegossauros, que estão aqui mais ou menos para ter a proteção junto com a gente. Do outro lado lá tem o Ceratopsidus, se eu não me engano. Tem também Radrossaurídeos para lá, que no caso são Parasauro, Maia, né? Esses então. Tem Teresinossauro também vindo do Pântano. E vamos todos nos reunir aqui na frente. Perigos irão, claro, com certeza nos encontrar em algum momento. Será? Aqui atrás tinha um Carnotauro, mas ele acabou sendo escorraçado aqui pelos Stegossauros. Também tinha um Ceratossauro, então vamos ficar bem atentos aí para não ser atacado por um grupo grande de Ceratossauro. Ou até de... Ah não, um Espino, velho. Sério? Dois Espinosauros. Corre, corre, corre. Vou ameaçar já. Nossa, Espino. Dois Espino. Eu achando que ia vir Ceratossauro, Carno. Mas veio dois Espinos. Namorovski. E estou aqui em posição. Estou observando a gente. Olha, dando rabada ali. Boa, Estego. Isso aí. Da rabada que eu estou liderando aqui o nosso grupo. Eu estou levando ele. Eles não sabem, basicamente... Quer dizer, a maioria não sabe exatamente onde é. Então eu vou meio que levar eles. Nossa, está rolando ali a pauleira. Espino, vai, já vai! E a gente não pode defender herbívoros de outra espécie. Eu só poderia ir ali e defender se fosse, no caso, esse anquilossauro aqui fêmea. Mas como não é, infelizmente eu não posso fazer nada. Coitado. Ele deu a vida para proteger a gente. Se foi. Valeu, muito obrigado aí. Eu falei que tinha um Carnotauro? E ele está... Ali está ele, ó. Ó, vou ameaçar. Beleza. Ameaçamos aqui. Caraca, a gente já está sendo cercado, velho, por muitos carnívoros. Ó, o espinossauro gritou. Isso significa que temos já o vitorioso. Que no caso são os espinos, óbvio. Coitado do esteguito. Estegoroi. Eu ia falar a hashtag Estegoroi. Mas daí o Carno apareceu e interrompeu a minha fala. Muito obrigado, Carno. Tá, vamos ver. O pessoal está aqui ainda. Temos três estegossauros. Dois Anks contando comigo. Vamos embora. Espera aí que eu estou indo para o lado errado. É para cá, ó. É por aqui. Deixa eu ver como é que está aqui o grupinho. Está vivo, ó. Está de boa. Eu escutei mais um Carnívoro aqui para o lado. Quantos Carnívoros será que tem? Olha lá, ó. O Seratossauro passando. Falei que tinha. Mais um Carnívoro chegando. Outra vez? Vamos ficar esperto. Dá uma aceleradinha aqui porque a gente não é tão rápido, né? Tem isso. Vamos correr um pouco. Vem, pessoal. Pode vir. Aí, ó. Estão vindo. Vamos embora. Fiquem atentos que tem um Carnívoro aqui já. Olha o Seratossauro ali. Pronto. Dei uma ameaçada. É melhor a gente não gritar muito. Porque podemos atrair os predadores. Ó, o Seratossauro está acompanhando aqui. Ele não está fazendo nada. Está só seguindo mesmo. Então está suave. Vamos deixar ele seguir. É também, né, galera? Para ele enfrentar a gente é meio sinistro. Uma ou duas rabadas, tanto dos estegos quanto a gente, já era. Ele mandou amizade. Aí, foi embora. Beleza. Chegou um Galimimus Golden aqui para afastar o Seratossauro? Vocês sabem que Galimimus tem uma reputação monstruosa aqui. Realmente. E aí, mandou amizade para ele. Deu até uma travada quando ele passou. Sinistro. Está afetando até a realidade aqui. Beleza. Vamos seguindo. Ah, não. Está de brincadeira. Sério. Espinossauro, velho. Outro Espinossauro. Quantos Espinossauros tem nessa ilha? É de mais de 8 mil. Está ameaçando. Nossa, agora... Ah, não. Outro Espino ali. Nossa. Caraca, eu achei que era só um. Agora veio dois. Não só o mesmo. Olha os caras notaram aqui em volta. Certeza, velho. Não é os mesmos. Até porque eles estão para lá. Vamos correr. Vamos dar a volta aqui. Vem. Aí, ó. Ameaça. Ai, galera. Ai, ai, ai. Vamos dar a volta. Por aqui, vem. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Por que os estegos estão indo para lá, velho? É para cá. Nossa, está vindo. Eu não quero morrer. Não, não. Nossa. Ó, está vindo, está vindo. Toma. Não. Nossa. Isso, acerta. Boa, boa, boa. Aí vai pegar. Toma. Toma. Toma, acertei. Isso aí, dá rabada. Aí, boa. Aí, ó. Toma. Estou tentando defender. Beleza. Acho que vai cair. Ó, está ameaçando. Sai para lá, bicho. Sabe daqui, meu. O outro lá atrás também está em posição. Toma. Quase peguei. Beleza. Isso aí, fêmea. Fica tranquila. Se ele vir, a gente acerta uma na cara. Aí, pelo menos, ela conseguiu ferir. Ó, o cara deitou ali, ó. Isso aí, boa, carno. Ó, o carno. Ó, o carno, o carno. Aí, ó. Ó, nossa, vai pegar. Não, 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 não. Não. Aí. Cuidado para não acertar em mim. Nossa, passou perto essa rabada. Que desgraça. Misericórdia. Os carnotários estão atacando. Boa, carnotário. Isso aí. Está uma loucura aqui. Não, 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 não. Ai, está difícil, velho. Porque tem dois espinos, tem os carnotauros. Ai, nossa. Deu uma rabada. Cuidado aí, fêmea. Eu tenho que cuidar para não cair aqui no precipício. Não dá a volta, não dá a volta. Passou para o outro lado. Deixa eu ir aqui para cima agora. Pronto. Aí, se vir, já era. Ó, se passar aqui, vai tomar uma na cara. Ó, aqui, ó. Só para ti. Eu estou tremendo de medo. Ó, eles vão querer vir para cima, porque é só passar por mim e morder. Ah, caiu, velho. Não. Já era. Ah, não consegui, infelizmente. Não consegui proteger. Caraca, estou me sentindo muito lixo agora. Sério. Desculpa. A única fêmea que ali eu não consegui proteger. Isso que eu acertei várias sabadas. Aproveitei até aquela hora que a árvore agarrou o espino. Para dar algumas nele, mas não foi suficiente. Vocês viram que eles ficaram bem feridos. A gente quase conseguiu, acho. Pelo menos uma tela 3 ali, ou próxima, a gente conseguiu. E olha só, os Carnotauros aqui tudo observando. Essa família grande. Vocês viram, ó. Quilosauros aqui, ó. Quase deu um supapo em dois espinos. Vocês não têm muita chance, eu acho. Não, não, não. Não, não. Eu acho que é bem melhor, hein, Carnotauros. Vocês estão em 50 contra dois espinos machucados. Eu acho que tem mais chance. Ou não. Ou será que eles vão tentar. Olha, vamos tentar pegar o galimimus. Não. Cruzou ali no galimimus. Coitado do galimimus, velho. Vamos embora. Vamos acelerar aqui e correr. Vamos ganhar por ela. Pela anquilosaura fêmea. Bora. Bom, galera, a gente está aqui agora quase chegando. Vocês estão vendo aquele lago lá? Pois é, não é lá. Graçadão você, hein. Realmente, um comediante nada. É mais pra frente, na verdade. Mas a gente está perto. Vamos indo agora que está mais suave. Os Carnotauros desistiram. Acabaram indo pra cima de outro herbívoro. E... É, o pessoal está tranquilo agora. Pelo menos parece que está suave, né, por enquanto. Da última vez que eu falei isso, brotou dois Espinossauros. E você sabe o que aconteceu. Mas agora eu sinto que está tudo bem. Vamos seguindo reto aqui. Indo em direção àquele micro laguinho. A gente toma água e segue adiante. Pra tentar chegar o mais rápido possível. Se eu não me engano, é mais ou menos ali, ó. Estão vendo aquelas pedras brancas? Então, é por ali. Por ali. Pouco antes, talvez, até. E olha só. O Paki voltou. O Paki que tinha sido atacado pelos Carnotauros. Mas, pelo visto, ele conseguiu sobreviver. Boa, Paki. Isso aí. Monstruoso, cara. Monstruoso. E, galerinha, temos um pequeno problema aqui. Tem o Giganotossauro. Ele acabou alcançando a gente. Na verdade, ele passou ali. Está ele, ó. Está indo embora agora. Ah, beleza. Olha os Carnotauros aqui. Caraca, cruzou o Carnotauro bolado. Aí, pronto. Eu deitei no meio do mato pra me recuperar. Mas, pelo que parece, o Giganotossauro não está nem aí. Beleza, né? Nos preocupamos à toa. E o que o Paki está ameaçando? Ah, o Carnotauro aqui, ó. Pronto. Deu ameaça também. Sai pra quesito. Eu preciso deitar pra me recuperar. E ó o Carnotauro tentando aqui dar uma mordidinha. Acho que eu não vi ele avançando e voltando. Beleza. Estamos quase chegando agora. Vou só deitar um pouquinho e recuperar. Agora eu estou aliviado. Olha só. Tem o Espinossauro aqui do nosso lado. Ele está ali em posição de bot. Ele está vendo o que vai atacar. Os Carnotauros estão chegando agora em peso. E, finalmente, conseguimos chegar no nosso objetivo. Que é aqui na frente. Que é o Santuário dos Herbívoros. Ó. E safe ali. Cinco minutos até o final do evento. Eita, nossa. Ainda não está safe. Está safe nada. Então, provavelmente, a gente pode tomar ataque pra tomar tudo. Mas, pelo menos, conseguimos chegar aqui. Até desligar a Night Vise aqui pra vocês verem um pouquinho melhor. Olha só. Tem os Diaboceratops. Tem os Teres ali do outro lado. Mais Teres. Tem os Estegos aqui. E é isso. Ainda está faltando os Seratopsidios e os Hadrosaurídeos. Que, pelo que parece, não chegaram. E, aparentemente, podem ser... Sei lá. Podem ter sido, né? Completamente dizimados. Não sei. Vou ameaçar esses Carnotauros aqui, ó. Vai pra lá, Carnotauros. Sai do nosso teitório. Isso aí, ó. Ó a rabada. Ó a rabada aqui. Os caras se achando aqui. Chegando perto. Mas, bom, galera. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. A gente conseguiu chegar aqui. Muito obrigado ao Estegossauro lá no início, que deu a vida pra, né, tentar salvar a gente. Conseguiu, na verdade, salvar a gente. E também a nossa Anquilossauro fêmea, que lutou bravamente contra um espin... Um não, né? Dois espinossauros. A gente quase conseguiu derrotar, aliás. Muito obrigado. E olha aqui o cara... Toma. Ah, velho. Sorte dele que eu gritei na hora. Senão teria dado uma rabada certeira. Mas, valeu. Fui. Vamos continuar aqui agora. Vivendo sozinho, né, infelizmente. Tchau, tchau, tchau.